Homem é encontrado morto dentro de uma caixa d'água. Os detalhes você confere na tela da massa. O Instituto Médico Legal já identificou o corpo do homem que foi encontrado morto dentro de uma caixa d'água no assentamento Ireno Alves, em Rio Bonito do Iguaçu. Ao contrário do que se imaginava, Ney Duarte da Silva, de 49 anos de idade, não foi vítima de afogamento. O homem foi espancado e tinha várias lesões pelo corpo. Testemunhas já foram convocadas para prestarem depoimento e contaram que Ney teria se envolvido em uma confusão. Um outro homem, de 45 anos de idade, também foi agredido e está hospitalizado. A Polícia Civil de Pato Branco investiga o caso e conta agora com a ajuda da população com denúncias anônimas.